Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre investir em imóveis. Vale a pena? Esse vídeo foi sugerido pelo Matheus, então. Será que vale a pena realmente investir em imóveis ou não vale a pena? Nesse vídeo vou trazer vários detalhes e várias dicas para vocês a respeito de investir em imóveis, vale a pena ou não. Então vou fazer detalhado aqui, vou explicar como é que funciona o imóvel, como é que funciona a valorização do imóvel, o que você consegue ganhar no imóvel, aluguel, sair do aluguel, enfim, fazer um comparativo, fazer algumas contas e demonstrar detalhadamente para vocês sobre isso, certo? Então, antes de iniciarmos o vídeo, primeiramente, peço para você a moedinha de troca, que é o que? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como ativar também o sininho, para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo, sai vídeo todos os dias. E qualquer dúvida que você venha a ter durante o vídeo, seja ela sobre investimentos, seja ela sobre os imóveis, ou sugestão nos vídeos, enfim, assim como o Matheus sugeriu em investir em imóveis vale a pena, você escreva nos comentários, sempre estou lendo e sempre respondendo a todos vocês, certo? Beleza. Então, investir em imóveis vale a pena ou não vale a pena? Eu vou primeiro mostrar na tela do computador, eu vou mostrar ali o imóveis, também vou mostrar uma tabelinha, que é para você acompanhar, e depois eu volto novamente aqui para falar, dar minha opinião a respeito se vale a pena ou não, e fazer alguns comparativos, certo? Então, bora à tela. Então, aqui eu coloquei imóveis à venda em Criciúma, Santa Catarina, né? Para nós termos um exemplo, que tem um imóvel de 1 milhão e meio, 2 milhões, 450 mil, 280 mil, enfim, tem uma quantidade aqui grande de oportunidades. Vamos abrir essa aqui, tá? Abrir esse aqui, apartamento com dois quartos, dois banheiros, ok? Venda de 75 metros quadrados, 320 mil, né? Vamos ver aqui a metragem, quanto que está por metro quadrado. Eu pego 320 mil, divido pelo tamanho, 75. Eu tenho um custo aqui, né, que estão me vendendo, por metro quadrado, 4.266 reais. Ok. Beleza. Ptu, 250, aliás, condomínio, 250 e Ptu, 600. Aqui ele vai falar um pouquinho a respeito, né? Do apartamento, enfim, não... Aqui para nós, nesse vídeo, não muda nada, né? Aqui para baixo eu tinha um simulador de juros compostos, aliás, de financiamento. Agora saiu. Então, esse imóvel, tá? Eu não conheço particularmente Criciúma, mas aqui é um imóvel no centro. Por ser no centro, nós temos a respeito o quê? Do aluguel. Primeiro eu vou falar do aluguel. Provavelmente, o aluguel, geralmente, ele gira, tá? O aluguel, ele não é definido, porque dependendo do lugar, do bairro, enfim, vai ter uma oscilação no valor que você cobra pelo aluguel. Geralmente, o aluguel você cobra na faixa ali do 0,4% a 0,6% do valor do imóvel. Então, se está sendo vendido a 320 mil, o meu aluguel vai ser 0,4%, que seria 1.280, ou... 0,6% de 1.920, ou seja, de 1.300 a 1.920. Vamos supor que o nosso aluguel aqui seja 1.600. Vou colocar no meio, né? No meio termo aí. 1.600 reais. Beleza. Então, esse é o nosso aluguel. Ok. Lucas, eu vou alugar esse imóvel. Beleza? Lucas, eu vou morar nesse imóvel. Eu vou sair do aluguel que eu estou pagando e vou morar no imóvel. Beleza? Mas, para o nosso cálculo, funciona da mesma maneira. Seja você alugando para alguém, a pessoa pagando 1.600, ou você indo morar e deixando pagar um aluguel, por exemplo, na faixa dos 1.600. Então, eu multiplico por 12. Dá 19.200. Então, em média, por ano, eu vou ter um custo, né? Teoricamente, ou eu ganho 19.200, ou eu deixo de pagar 19.200 se eu for morar. Mas, ali, na faixa 19.200, ok? Então, guarda esse número, 19.200. O outro número é a valorização do imóvel, tá? Valorização do imóvel. Se um imóvel que vale 320 mil, quanto ele vai valorizar de um ano para o outro? Nós utilizamos aqui a tabela INCC, que é o quê? A tabela do índice da construção civil, né? Ela é muito utilizada, então, para financiamentos imobiliados. Aqui nós temos a variação dos meses, né? Como é que está andando o somatório dos últimos 12 meses. Aqui para baixo eu vejo a questão dos anos, né? Deixa eu mostrar mais. Beleza. Então, aqui, se você for analisar, né? Dependendo do ano, ó. 11%, 3, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 6, 4, 3, 4, 8, 13, 9. Por que que aqui deu mais elevado? Por conta da pandemia. Muita gente procurou novos imóveis, né? E acabou fazendo com que o preço, logicamente, se elevasse. Assim como menos pessoas trabalhando, menos indústria trabalhando, enfim. Aí, então, teve essa mudança aqui mais forte, né? Uma correção mais forte. Mas, em média, se você for conferir todo esse detalhe aqui, tudo. Em média, o imóvel valoriza 6% ao ano. Isso, em média, dependendo da cidade, vai valorizar 8, 10%. Então, eu vou trazer aqui para vocês falar sobre a valorização. A valorização média é na faixa ali do 6% a 8%. É uma valorização média normal de imóveis, tá? Seja onde for. Porém, lógico, terá cidades, terá bairros dentro das mesmas cidades, que vai variar um pouco. Ele vai valorizar mais ou menos. Então, a média é de 6 a 8%. Porém, tem lugares, o imóvel valoriza 10, 15% no ano. Tem lugares que o imóvel vai valorizar 3% ao ano. Então, é a média de 6 a 8%. Então, baseado na média, que eu vou continuando os cálculos com vocês. Então, vamos retomar aqui. Então, vamos pôr que é 320 mil que você compre. E nós vamos colocar uma média, então, já que é de 6 a 8, de 7%. Então, vou adicionar 7%. Deu 22.400 de valorização. Valorização. Então, coloco aqui. 22.400 de valorização. Quanto deu o nosso aluguel? 19.200. Não sei se você anotou, mas era 19.200. Dando, então, no ano, 41.600 reais. Isso é, valorização desse imóvel, mais o que você deixou de pagar no aluguel, ou que você colocou esse imóvel para alugar nesse preço. Lógico, se você for olhar aqui, se a mobília vier junto, um apartamento bem interessante, provavelmente você consegue alugar até bem mais caro que esse valor que eu citei. Mas, um exemplo. Então, dá 41.600, certo? Se nós comparar 41.600 para 320, quanto será que dá? Se o 320 é 100%, então, pega 41.600 vezes 100, aquela regrinha de 3 básica, e agora eu divido por 320 mil. Então, eu tenho que, entre aluguel, né? Ganhei dinheiro com aluguel, eu deixei de pagar o aluguel. Mas, a valorização que eu tive durante esse um ano, no primeiro ano, eu vou ter uma valorização de 13%, seja ela com o imóvel, mais o aluguel. E aí, talvez você se pergunte, mas Lucas, 13% ao ano é pouco? Eu tenho, hoje a Selic está quase 14, tudo bem? Porém, o investimento em imóvel, ele é um investimento bem mais seguro. Não quer dizer que a renda fixa não seja, a renda fixa é segura, mas o investimento em imóvel também é bem seguro, né? Então, é uma forma de você diversificar também seus investimentos. E veja bem, isso foi no primeiro ano, né? No segundo ano, por exemplo, o imóvel, vamos lá, está 320 mil. Primeiro ano, ele valorizou 7, ok? Foi para 342. Depois, valorizou 7 de novo, foi para 366. Depois, valorizou mais 7, foi para 392. Depois, mais 7, foi para 420. Mais 7, 448. Ou seja, você sabe que ele vai ficar subindo, tá? Então, tem esse detalhe. Então, eu trago de volta aqui para mim. Investir em imóveis, vale a pena? Bom, acabei de mostrar para vocês que nós temos o aluguel, mais a valorização, que deve ser levado em consideração. Mas, antes de eu falar se vale a pena e uma das formas de você comprar um imóvel, calma lá. Se você quer aprender o método para ficar milionário com criptomoedas, o método para sair do aluguel, sim, você compra imóvel e paga uma parcelinha semelhante à do aluguel. Se você quer aprender o método para multiplicar dinheiro com terrenos, além de aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3 mil de renda extra, aprender investimentos à renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo, no primeiro link, clique ali para saber mais. Nesse curso, que eu tenho tudo sobre investimentos, tem lá um módulo específico para imóveis, tá? Onde eu faço aprofundado para vocês, mostrando, na prática, sim, muitas formas de você comprar um imóvel, que é um investimento que, sim, vale a pena. Então, investir em imóveis, sim, vale a pena. Então, se você for parar para pensar, já até fechei a calculadora, mas tinha dado ali uma valorização, então, de 13%, ou seja, R$ 42.600 durante um ano. Então, isso, em consideração aluguel mais valorização para um imóvel de 320, é, sim, um bom rendimento. Veja bem, esse imóvel era citado no centro, no centro de Criciúma, no caso. A tendência é que nós tenhamos uma escassez de imóvel no centro. Tendo essa escassez de imóvel no centro, a tendência é que ele valorize muito a mais do que o nosso cálculo, que o preço do aluguel seja muito maior do que no nosso cálculo. Então, sim, investir em imóveis vale a pena. E veja bem, talvez você já tenha ouvido o seu pai falando, seu avô falando, que o quê? Investir em imóveis é muito bom. Invista em imóveis. Compre imóveis. Talvez você já ouviu várias vezes isso. E sim, antigamente era muito bom investir em imóveis. Não quer dizer que hoje não é. Hoje também continua sendo. Investir em imóveis, sim. Por quê? O imóvel vai trazer esse rendimento de 12%, 13%, 14%, 15% ao ano de valorização, mas o aluguel praticamente regular, de forma regular. Entretanto, a taxa Selic hoje está ali próximo dos 14%. Ok. Mas o normal da taxa Selic é na faixa dos 8%. Ou seja, hoje eu posso estar, digamos, empatando. Eu tenho imóvel, alugo ele e tenho a valorização. Estou empatando, digamos. Com a taxa Selic. Porém, quando a taxa Selic voltar para os 8%, eu vou estar tendo 5% a 6% acima da taxa Selic. Então, investir em imóveis, sim, vale a pena. É o meu posicionamento. Eu tenho, então, como eu falei, um módulo exclusivo sobre investimento em imóveis. Que eu detalho lá mais a respeito. E caso você queira saber, confira aqui no primeiro link da descrição para saber mais. Certo? Então, lembrando. Se você quer aprender ali tudo sobre investimentos, né? Que é o meu curso. Sobre imóveis, terrenos, investimentos da renda fixa, renda variável, criptomoedas, renda extra, enfim. Clica aqui no primeiro link da descrição para saber mais. Então, ao meu ver, sim, investir em imóveis vale a pena. Beleza? Então, qualquer dúvida que ficou sobre investir em imóveis, venha e escreva nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva também no canal, assim como também ativa o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Qualquer dúvida, então, escreva nos comentários. Um grande abraço, então, e eu te vejo agora no próximo vídeo.